Salve meus irmãos, veem aí, tudo na paz? Bom, vou dar um feedback para vocês do que está acontecendo aqui no canal e do que vai ser feito. Esse canal aqui, a Rádio Reforma Interna, não será mais monetizado. Então, qual vai ser a função desse canal? Eu vou estar gravando aqui, passando, muito conteúdo para as pessoas que eu atendo. Ou seja, é um conteúdo que eu gero, para a maioria dos atendimentos. Eu peço para as pessoas que eu atendo fazerem o download, elas farem o download do vídeo e vão ouvindo e reouvindo algumas vezes. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu tenho todas as pessoas que eu faço o atendimento. E para facilitar o trabalho, para facilitar elas terem acesso sempre que quiserem ao conteúdo que eu passo para elas, Eu vou estar deixando ele aqui no canal, que ele pode ser útil para elas e pode ser útil para qualquer pessoa que, por acaso, venha acessar o canal, venha encontrar esses áudios. Então, da seguinte forma, todos os áudios aqui do canal, com as entidades, vão estar indo lá para o canal novo, para a Reforma Interna. Já está indo para a Reforma Interna e também agora para um canal no Daily Motion. Eu vou estar deixando ele aqui na descrição também. Então, tudo aqui no canal vai ser dirigido às pessoas que eu atendo e às terapias que eu pratico. Conversas com as entidades vão estar indo para o canal Reforma Interna. E se você acha que eu posso te ajudar com alguma das minhas terapias, mesa vibracional, barra de axis, mesa quântica dos orixás, a minha mesa radiônica é diferente da maioria das mesas do mercado, que fui eu que fiz o desenvolvimento dela. E tenho ajudado a vida de muitas pessoas, tá bom, meus irmãos? Vou deixar aqui esse comentário e mais uma parte de um vídeo que eu já mostrei para as pessoas que eu atendo. E sempre vou deixar aqui um vídeo onde eu não aborde muito o nome das pessoas que eu atendo para manter a privacidade delas, tá bom? Mas espero que o conteúdo aqui continue ajudando você e o conteúdo do canal novo, do Reforma Interna, ajude você mais ainda, pois todos os vídeos que forem gravados, novos, com entidades, com o Lúcio, com o Fernando, e qualquer outro convidado, vai estar indo para lá. Aqui vai ser sempre um conteúdo gerado por mim, tá ok, meus irmãos? Fiquem na paz e, como eu sempre digo, bons estudos a todos. Bom, e aí meus irmãos, tudo na paz? Bom, o que que acontece? Foram vocês que pediram para eu gravar esse vídeo. Então, depois desse vídeo, ou vocês vão gostar muito do que eu estou falando, acredite, não vai ser algo tão agradável de se ouvir, ou vai todo mundo abandonar o grupo. Mas, é com vocês. Hoje, o bruxo vai falar muito mais do que o espiritualista ou o terapeuta, tá bom? E vamos lá. Primeira coisa que eu quero abordar com vocês. Às vezes eu olho para a câmera, olho para a tela para ver se está gravando, às vezes eu me enrolo. Então, não esquenta a cabeça para onde eu estou olhando. Ah, sim. Antes de mostrar, antes de deixar eu mostrar isso para vocês. Tem aqui uma lembrança de uma lição que eu recebi, que é, quando for falar besteira, falar maldade, cala a boca. Se for para escutar besteira, escutar maldade, para entrar na cabeça, não escuta. Se for para ver maldade, para ver coisa que não vai fazer bem para você mesmo, não veja. Está aqui. É uma lição para eu nunca esquecer que está sempre olhando para mim aqui. Então, vamos lá. Eu estou passando por dificuldades na minha vida, eu estou passando por problemas financeiros, problemas amorosos. N dificuldades. O brasileiro, hoje, tem dificuldade com muita coisa, principalmente com grana. Vou pedir ajuda espiritual. Eu não tenho envolvimento nenhum com espiritualidade. Vou pedir ajuda espiritualidade através de alguém. Passo na rua, vejo um pai de santo de poste, como eu chamo, desculpem. Respeito. Tem que respeitar todas as pessoas. Ou então, eu passo em frente a uma casa, jogo búzio, jogo tarô aqui no Rio de Janeiro. O que mais tem é placa vovó cambinda, vovó coisa, faço e desfaço qualquer trabalho. Jogo de búzio, jogo de cartas. Tem tudo que é lugar. Eu vou num lugar desse e a pessoa fala pra mim que eu tenho que pagar não sei quantos reais pra fazer um trabalho, pra desfazer ou um trabalho que fizeram, ou pra fazer um trabalho, senão a sua vida não vai pra frente. Ah, mas ela jogou pra mim e bateu tudo. Ela foi conversando com você durante o jogo. Olha, eu estou vendo aqui que você está com dificuldade. Eu não sei dizer certo pra você, que não está meio anuviado, se... No seu relacionamento ou se você está procurando um relacionamento. Ah não, aconteceu isso com o meu esposo, aconteceu isso com a minha esposa. Ah, então é isso. Ah, eu estou vendo aqui que você está com uma dificuldade pra resolver alguma questão. Está com problema financeiro? Está com dificuldade? Então você tem que fazer um trabalho comigo, senão a sua vida não vai andar. Né? Então quer dizer que eu estou com dificuldade financeira e ainda tenho que pagar de repente alguma coisa que vai fazer falta dentro do orçamento da minha casa pra manter comida, luz, água, as contas todas que eu tenho que pagar eu vou me prejudicar mais ainda financeiramente pra pagar um trabalho sendo que eu não tenho esse dinheiro. Ah não, eu estou com uma dificuldade financeira mas eu tenho grana pra segurar então beleza, é contigo. Você decide. Mas se você não tem, você vai se esmerar, vai se esforçar pra pedir a Deus e o mundo? Não, não vai, meu irmão, minha irmã. Não façam isso. Eu não sei se vocês reparam que quando você vai trabalhar com alguém vai lidar com a espiritualidade percebam vocês mesmos de como você se sente. Eu vou num lugar, eu me senti bem naquele lugar a pessoa falou, me deu uma palavra que fez até uma lógica na minha cabeça por exemplo eu fui num lugar e a pessoa olha meu filho, você está passando por uma dificuldade precisa fazer um trabalho vamos fazer um trabalho mas vamos cobrar um preço no mínimo digno não um valor exorbitante você consegue perceber a seriedade das pessoas de acordo com o valor que elas cobram por um trabalho eu acho que tem que cobrar, tem mas de acordo com a dignidade que é feito esse valor pra que você possa pagar aquilo e ter uma bênção sendo que você mesmo podia fazer o trabalho pra poder ter essa bênção ah, eu não sei se você não sabe como fazer um determinado trabalho pra conseguir a primeira coisa que você tem que fazer é começar se limpando aqui, ó pra você não ser enganado por qualquer um pra você não se deixar você mesmo se autoboicotar ou se fazer mal tá bom? o primeiro tópico que eu queria falar era esse prestem atenção em como vocês se sentem prestem atenção em como vocês se sentem quando vocês vão procurar ajuda em algum lugar ou vão buscar orientação com alguém vocês podem fazer isso, não é só aqui comigo não pode fazer isso com quanto mais pessoas vocês quiserem simplesmente quando você receber uma opinião usa a opinião dessa pessoa ou a minha opinião e a opinião de outras tantas que você ouviu pra fazer um balanceamento e aí sim você formar uma sua opinião você não se deixar ser levado por um momento por uma pessoa por uma palavra de uma pessoa só que muitas das vezes vai querer simplesmente ter mais uma pessoa presa ou quanto de pessoas que ela já faz o atendimento no valor que ela quiser cobrar você já pensou? eu... olha a maldade eu falo pra você, olha Patrícia, Patrícia, você é a culpada de eu estar fazendo esse vídeo meu pai, você é uma das culpadas eu tô brincando vamos supor eu peço mil reais pra fazer um trabalho esse trabalho, a espiritualidade não me permitiria cobrar esses mil reais e mesmo assim eu teimo e eu cobro eu vou levar uma rasteira depois eu vou pagar por isso eu não quero eu quero trabalhar sempre na lei eu quero sempre trabalhar no amor sempre trabalhar com dignidade pra eu poder auxiliar e ser auxiliado através dessa troca de energia equivalente uma equivalência de um valor de uma energia dinheiro pro valor de uma equivalência de uma energia manipulada através de elementos minha energia e a energia dos familiares espirituais e orixás envolvidos porque vai ser eu o manipulador e eu tenho isso pra mim como correto se todos os outros seguem dessa forma ótimo se não seguem eu não aceito mas respeito porque eu sou obrigado a respeitar eu não preciso gostar de ninguém mas eu preciso respeitar a todos tópico 1 foi esse tópico 2 vamos acabar com a hipocrisia gente vamos acabar com a hipocrisia vamos perder a ideia vamos matar certas ideias a primeira coisa numa magia bem feita é você ter o pensamento muito bem organizado pra você ver como você vai lidar e como você vai manipular isso primeiro vamos acabar com as hipocrisias primeira hipocrisia ah eu não quero muito dinheiro não eu só quero dinheiro que dê pra mim manter eu sou João sou um bruxo sou um terapeuta sou um bandista e eu quero todo o dinheiro do mundo que eu puder ter de forma digna quanto mais melhor sim quanto mais melhor eu puder quanto mais dinheiro eu puder ganhar trabalhando de uma forma honesta justa e digna eu quero dinheiro dinheiro não traz felicidade não traz mas é melhor ser triste e rico do que pobre feliz do que um duro feliz tô brincando essa foi brincadeira é bom poder ter esse papo com vocês que eu não preciso ter aquele cuidado todo quando eu vou falar pra apresentar um programa que tem muita consciência que se eu falar assim abertamente a pessoa vai nossa brincadeira à parte é quebrar a hipocrisia você quer ser feliz e você quer ter tudo do bom e do melhor quando você entra numa loja você vai querer uma coisa aquela coisinha pequenininha lá que tá baratinha não vai você vai escolher você ainda mais tem mulher você vai escolher aquele vestido aquela bolsa aquilo que é o mais caro agora eu homem gordinho você acha que eu vou no McDonald's no Burger King na Vila eu vou comer um x-burger daquele que é uma carne eu vou querer o grandão então nós sempre queremos tudo do bom e do melhor a gente não pode ter hipocrisia mental porque isso é auto boicote isso faz mal pra gente nossa espiritualidade nossos familiares espirituais querem ver os seus filhos o mais feliz possível vivendo bem vivendo em paz consigo mesmo tendo tudo do bom e do melhor tem-se as provações a passar tem mas você pode se portar de duas maneiras ou deixar a banda tocar de qualquer jeito e passar por aquilo ah eu tenho que passar mesmo a meu karma ou você pode não eu não aceito essa situação eu vou movimentar Deus e o mundo pra que eu sair deve sair bem parte da minha função é fazer parte dessa movimentação pra você sair bem de alguma coisa porque as vezes você não sai eu tô me sentindo tão mal tão triste tô em casa não tô com vontade de fazer nada duas opções você se permite auto boicotar deixar do jeito que tá ou você quer saber eu preciso me movimentar vou vai sair vai fazer alguma coisa pra quebrar sua rotina pra você não ficar nessa energia de estagnação estagnação é a mesma coisa que andar pra trás na espiritualidade você não anda pra trás mas fica estagnado estagnação é não evolução cada vez que você deixa de fazer alguma coisa pra você você não evolui cada vez que você é hipócrita com você você não evolui e diminui a sua frequência como é que eu vou fazer contato com meu guia espiritual escutar ele falar se eu não tô em paz comigo mesmo estar em paz com você mesmo é deixar de ser hipócrita e assumir eu quero tudo do bom e do melhor quero ter tudo de forma mais fácil possível eu tenho que trabalhar muito eu tenho que dar o sangue e suor todos os dias 48 horas por dia orcaholic 48 horas por dia num dia de 24 eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou ser merecedor de ter um dinheiro pra poder fazer uma coisa de bom pra mim é hipocrisia é mentira sua cabeça você foi criado e condicionado pra viver assim você foi criado e condicionado pra viver dessa forma só vem as coisas com sofrimento tem que batalhar-se muito pra se ter alguma coisa mentira toda batalha você tem que batalhar ela mas não precisa dar sangue e suor por alguma coisa por exemplo você dá sangue e suor um dia inteiro num trabalho que você não é responsável pra quem trabalha é um assalariado a tua vida vai ficar naquilo enquanto você não arrumar outra forma de ganhar dinheiro ou não mudar de emprego pra teu salário subir são duas as possibilidades você arruma uma renda alternativa ao seu trabalho ou você vai ficar mudar de emprego pra ter um salário melhor são as duas opções senão você vai ficar naquela mesmice dando sangue e suor e não ficando rico não tendo uma condição de vida melhor não podendo dar o melhor pra você nem pra sua família porque condicionamento mental sem hipocrisia quero tudo do bom e do melhor e quero que venha da forma mais fácil possível pra mim dinheiro é muito bom quanto mais vier pra mim de forma digna e justa da mesma outra forma olha só esse é o terceiro tópico vamos cair nele se eu não for a igreja todo dia se eu não me confessar pro católico eu vou pro inferno se eu não for no centro se eu não fizer as oferendas naquele determinado terreiro a minha vida não vai pra frente um bandista candombrocista macumbeiro que for se eu não pagar o meu dízimo eu não estou sendo não tenho a salvação divina eu vou pro inferno eu vou até comprar a vassoura ungida que custa mil reais uma raia de uma vassoura ungida molhada com azeite pra eu ter a minha salvação pra eu poder varrer a minha casa e afastar os maus espíritos vocês já pensaram nisso Deus criador de todo o universo daquilo que a gente nem consegue imaginar ele não está nem aí nem um pouco aí com a religião que você segue da forma que você segue ele se importa de como você está e como você é porque ele tão grandioso que é fez uma cadência em escala até chegar na sua família espiritual que está ali cuidando de você pra com a energia dele e com a bênção dele também assim como nós poderem fazer o melhor possível pra te ajudar pra você conseguir o básico a única obrigação que você tem aqui na terra é ser feliz estar bem fazer o máximo de bem possível pra você mesmo a única obrigação quando você não faz isso você está se estagnando não está evoluindo não está indo pra frente se você não busca sua felicidade se você não cuida de você em primeiro lugar está lascado mesma coisa o processo da caridade por isso que eu falo sempre sempre que for fazer uma doação aqui pra mim ótimo é bem vinda mas só faz se não for quebrar o teu orçamento pra faltar alguma coisa porque senão eu estou lhe atrapalhando aliás eu não você está se atrapalhando se você faz uma doação e fica em desequilíbrio na sua vida financeira está errado ah eu tenho que me doar eu tenho que fazer o máximo pros outros pra mim o que sobrar está bom mentira está errado também não faça isso se alguém te convencer que você tem que dar tudo pra conseguir alguma outra coisa é mentira como é que você vai dar tudo e vai viver sua vida até eu conseguir outra coisa não é lógico isso Deus não quer isso orixá não quer isso sua família espiritual não quer isso sua família espiritual contra o orixá contra o Deus quer ver você feliz quer ver você levantar de amanhã abrir os olhos da graça a Deus pela vida satisfeito e viver aquele dia o melhor possível oxe gente você já parou pra pensar coisa estranha por exemplo aqui na religião evangélica cultuada aqui no Brasil quanto mais você doa a pobreza é uma coisa bonita a pobreza não é bom pobreza faz você ser infeliz é auto boicote se você doasse tudo pra sua vida e fosse viver como um eremita e estivesse feliz com aquilo estava tudo certo mas não é o caso a gente vive numa sociedade e estamos condicionados a sermos capitalistas sua família espiritual sabe disso e você no interior no seu subconsciente você também sabe então fazer qualquer coisa contra isso é um auto boicote você fazer alguma coisa contra você é pecar contra Deus porque você está fazendo mal pro seu Deus interior nunca pensaram nisso né sabe eu atendo tanta gente eu atendo a gente aqui do Brasil e de fora dele tem medo de acender vela em casa vocês podem acender vela dentro de casa pra orixá pra anjo da guarda eu só não aconselho a acender vela dentro de casa pra Exu, Pombogira e recém falecido porque pra Exu e Pombogira vocês tem que fazer um descarrego e eles vêm pra fazer esse descarrego não é bom fazer esse descarrego de energia dentro de casa mas se seu Exu e sua Pombogira entram pela sua casa sempre o acender a vela a utilização do energia do elemento ar e do elemento fogo mas a soma da intenção e da emoção que está sentindo é que não é bom utilizar dentro de casa mas seu Exu e sua Pombogira se vocês não sabiam saibam hoje eles entram pela sua casa transitam conhecem você melhor do que você e conhecem sua casa e sabem tudo o que tem dentro dela sabe sim não adianta fazer essa casa sabe sim sabe tanto seu Exu, sua Pombogira caboclo, criança, preto velho todo mundo sabem vocês se prendem ainda numa imagem de arquétipos que eles utilizam por caridade a nós a palavra muito é essa caridade se chegar um preto velho e incorporar-se num centro sem usar nenhum trejeito as pessoas ainda iam achar que era num centro e num médium sério as pessoas iam achar sim que era fingimento animismo eu fugi do assunto mas vocês precisavam ouvir isso acendam a vela com tranquilidade com paz com amor no coração quando forem acender pra Exu e pra recém falecido eu aconselho pra Exu e Pombogira do lado de fora pra recém falecido nem acenda você pode atrapalhar o caminho daquele que começou a trilhar na vida real digamos assim que isso aqui carne é transição é passageiro a vida real é fora dela isso aqui é uma escola pra nós virmos evoluir no nosso espírito bom era isso que mais que eu queria falar pra vocês é interessante isso é interessante Taís você é doida você não tenha medo de fazer suas ritualísticas pro bem aliás ninguém tenha medo de fazer as ritualísticas pro bem a mesma receita que eu passei pra Taís eu passo pra todos vocês vocês seja lá o que for e o que for que vocês forem utilizar vamos pegar o exemplo de uma vela deixa eu ver se eu tenho uma vela aqui pra mostrar opa achei uma boa vela de malandro eu tenho uma vela eu sei que eu vou acender essa vela e vou oferecer o meu mestre que trabalha na falange de malandros coloquei acendi pra ele e fiz o pedido ou só um agradecimento ou só uma emoção meu muito obrigado meu velho te amo coloquei e acendi eu fiz isso fiquei em paz com o que eu fiz me sentindo muito bem tá tudo certo eu peguei essa vela não tô me sentindo bem pra acender ela não tô com confiança que eu devo acender ela deixa ela apagar aguardar até você sentir que deve fazer é minha gente é isso escutem mais vocês vocês são ligados a todo o universo vocês tem toda a sabedoria do universo dentro de vocês seu espírito sabe tudo nossa mente que atrapalha nosso cérebro que atrapalha quando o seu cérebro começar a falar pra você assim olha você não faz isso você não faz aquilo você não faz aquilo cala a boca sente em questão de espiritualidade a nossa inteligência emocional é prioridade eu seria um médium muito melhor se eu tivesse a minha inteligência emocional e o meu sentir mais desenvolvido é isso que eu busco desenvolver sempre melhorar sempre eu posso ler um milhão de livros e trabalhar todos eles logicamente eu jamais eu vou ser tão bom quanto aquele que utiliza a lógica e a emoção perfeitamente equilibrados então da seguinte forma percebam-se escute não estou me sentindo bem não quero fazer não faz eu fui numa casa espiritual mandaram eu fazer um trabalho que eu não estou sabe me sentindo bem não faz procura outro lugar procura outra informação outra fonte de informação eu falei eu João falei pra vocês alguma coisa vocês não aceitaram vocês não concordaram procure uma outra opinião sobre esse assunto vocês são livres pra fazer isso e eu não vou ficar chateado e ninguém que trabalha pra luz trabalha pro bem que sabe que todo mundo está num processo de evolução vai ficar chateado por você e procurar uma segunda opinião olha só eu já falei pra você se quiser fazer comigo é assim ponto e acabou isso é errado não está te ajudando aqui está errado não tem jeito então percebam o que vocês sentem a respeito dos lugares que vocês vão as coisas que vocês vão fazer percebam como se sentem tá bom acho que pra uma primeira ideia isso aqui está bom eu vou ver qual é o feedback de vocês se vocês gostarem isso é a verdade que eu tenho pra mim é a minha verdade é do jeito que eu vivo e eu quero saber se vocês concordam se vocês acham digno da forma que eu passei pra vocês isso porque como eu posso dizer pra vocês tem muito pilantra por aí enganando pessoas tem muita gente que anda fazendo maldade em nome de espiritualidade minha função é esclarecer o máximo de pessoas pra que isso não aconteça e se vocês me ajudarem que eu possa levar esse trabalho pra muita gente pra pessoas queridas a vocês também se vocês acharem que deve ser feito passem não o trabalho do João mas esse conhecimento adiante essa forma de de ver a vida porque quando você entende um pouco mais sobre a espiritualidade você convive com a espiritualidade eu convivo com a minha espiritualidade o dia inteiro você tende a trazer uma coisa que é muito importante que é verdade não é hipocrisia não nem usar uma máscara pra agradar alguém que as palavras que eu tô falando aqui podem não agradar a todos vocês mas é tô falando elas aqui é porque eu realmente me importo é meu trabalho passar tudo que eu passo pra vocês com a maior veracidade e clareza possível tá bom e vocês desculpem a minha intuação de voz estão presentes aqui comigo seu Tiriri seu João Caveira e Pai Cipriano me auxiliando nessas palavras tá bom sem necessidade da incorporação da psicofonia apenas através da intuição e de algumas palavras que eu escuto diretamente no ouvido espero que isso seja bom e seja útil pra vocês tá bom conforme for eu já falei se vocês acharem que foi bom que valeu a pena eu de repente faço mais pra vocês dando algumas outras dicas tá bom tá bom